Queridos, a resistência é o maior bloqueio entre onde vocês estão e onde vocês gostariam de estar. Nós achamos curioso que tantos de vocês desejam mudar e resistem poderosamente ao mesmo tempo. Como vocês sabem que estão resistindo? Estão desconfortáveis? Estão controlando? Estão criando muitas desculpas para justificar o que estão fazendo, mesmo se não for trabalhando? Estão sentindo muita tensão em seu coração? Tudo isso é indicador de que vocês não estão em movimento entregue. Se vocês não estão obtendo os resultados que desejam em sua vida, nós lhes pedimos para experimentar algo novo. Entreguem. Permitam o fluxo movê-los. Entreguem e permitam-se ser orientados. Abram-se para a ideia de que possibilidades maiores existem e sigam o caminho da menor resistência. Observem sinais e sincronicidades que apontam o caminho. Amem-se o bastante para confiar e permitam-se ser orientados para a sua próxima grande experiência, porque isso está em linha com o que sua alma e o universo inteiro quer para vocês. ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL